De volta com o Nordeste Urgente, eu quero lembrar os meus amigos, minhas amigas, onde você vai fazer sua feira? Olha, preste atenção aqui, hein? Vai valer a pena o que eu vou dar a dica pra você. No feirão de frutas, legumes, verduras, serão do super show. Preço espetacular e qualidade. Então, você vai ter uma grande variedade de produtos e ainda vai fazer economia. Olha, a rede supermercado, super show, são 27 lojas pra lhe servir melhor. Aí você vai ter só uma ideia agora, olha. A batatinha, sabe quanto é o quilo? 4,99. Tá na sua tela. A cenoura, 2,39. A tomate, 1,69 o quilo, olha, linda. A laranja pera, 1,69. O melão japonês, 1,49. Então, você já sabe, pensou em preços baixos, qualidade, variedades, você vai para a super show. Nesta feirona de frutas, legumes e verduras, a economia está garantida no super show. 27 lojas pra lhe atender melhor. Um abraço a todos aqueles que fazem super show. Aproveita essa oportunidade. Eu vou bater um papo com a amiga Célia Costa. Célia, ela é assistente social do nosso querido Juveno Barreto. Célia, bem-vinda ao Nordeste, gente. Obrigada. Eu vi que eu falei, mas provavelmente eu vi. Célia, nós estamos com o meu querido Elias Verdinho, da PAN, meu colega jornalista, nós estamos preparando uma festa bonita das mães no Juveno Barreto. Como é que estão as coisas lá? A expectativa está grande? Boa tarde. Está uma animação total, Luiz Amir. Hoje, inclusive, o idoso perguntou se realmente o senhor vai amanhã, né, para esse momento na instituição. Falei para eles que estavam vindo aqui para dar esse momento, essa entrevista. Eles disseram, então, amanhã é certo, Luiz Amir vem aqui cantar, eu digo, é, com certeza. Com certeza. Um beijo no coração de cada um. E nós vamos ter, foi interessante isso, né, foi feito, nós fizemos aqui uns apelos, o meu amigo Elias também, nós conseguimos 10 ventiladores, porque eles reclamavam que, né, um pouco de calor, né, então conseguimos 10 ventiladores, conseguimos 2 televisores grandes, vai dar uma alegria muito grande a ele, não vai? Com certeza, tudo que for doado é muito bem-vindo para a instituição, até porque a instituição, ela vive praticamente de doações da sociedade civil, né, então é um momento, vai ser bem interessante para eles receber essa doação, que vai ser feita pela equipe que está indo lá, e também as televisão, né, como o senhor falou mesmo, porque está assistindo esse momento, né. Lá não tem nenhuma não, não está assistindo não? Tem, sim, está assistindo. Tem, olha aí, o velho Luiz Amir está aí amanhã, hein, com a Elisa e a turma todinha da banda, hein. Então, vai lá e vai ter mais 2 televisões, um grandão para você curtir a vontade. Quantas pessoas, quantos idosos hoje tem no Rio Vinho? A instituição atualmente tem 64 idosos. 64 idosos. Agora, esses idosos, por exemplo, não tem mais vácuo, qual é o critério? Às vezes a pessoa quer ir, ou às vezes a família quer botar, como é esse critério? Olha, o critério de acolhimento para o idoso na instituição, o idoso ir por vontade própria, ou então, acontece muitas vezes dele ir para alguma medida de proteção, encaminhado pelo Ministério Público, ou através de alguma situação que encontrou um idoso na rua, que já aconteceu muito esses momentos de chegar e a instituição acolher esses idosos, entendeu? Quer dizer, mesmo vocês tendo uma ocupação já quase que cheia, mas se tem um idoso no meio da rua, abandonado, você sempre tem que ter... É, já aconteceu isso. O abrigo está sempre de portas abertas para acolher, né? Muitos momentos da instituição já recebeu por essas problemáticas, né? Só que atualmente, de fato, a instituição não está recebendo idosos, porque a gente está passando por um momento de transformação, organização, tem a questão de reforma nos setores, que também a instituição está tentando organizar para posteriormente passar a receber mais idosos na instituição. E aí a dificuldade de vocês, um dia desse, acho que mês passado, eu mandei comprar alguns quilos de galeto para entregar lá para vocês, porque estava mesmo na dificuldade, né? E às vezes, aí quando, às vezes é fralda, às vezes é alimentação, e às vezes as pessoas doam muito o feijão, o arroz, mas sempre a mistura me disseram que é mais difícil, né? Exatamente. A doação do básico, do grosseiro, realmente a gente recebe com frequência da sociedade, mas a doação mais específica que a gente realmente tem que comprar, que é as proteínas, as frutas, as verduras, então isso se torna também uma despesa para a instituição. E os remédios? Porque todo idoso, eu sou idoso, eu já tenho 63 anos, 64 anos, eu já tomo remédio. Imagino que os de lá também tomam. E esses remédios, é fácil conseguir, tem sido abastecido com frequência? Tem umas medicações que é comprado com os próprios benefícios do idoso, que são medicações psicotrópicas que eles têm de controle, e algumas medicações também a gente recebe pela rede, entendeu? Medicações mais básicas, o captoprio, o HCT, e algumas coisas que nós recebemos realmente pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Bom, eu quero aqui agradecer a minha amiga Célia, Célia Costa, que veio aqui em nome do Juílio Barreto, para a gente comentar dessa expectativa, que eu também já sou, já fui lá muitas vezes, sou acostumado a fazer eventos com idosos, mas eu, o meu amigo Elias, coitado, vive nervoso, parece que ele vai casar amanhã, porque ele só fala, ele não diz que não está dormindo, esperando essa festa. Então nós estamos loucos para ver amanhã a alegria desses idosos. Quero agradecer a tua presença, leve meu beijo no coração a todos os idosos, e amanhã esteja pronto também para ver o prego, o bolero, viu? Com certeza, agradecer a todos vocês, amanhã desde já estamos lá aguardando para esse momento. A partir das quatro da tarde você é convidado. Um beijo no coração, viu? Minha diretora, que é de aquela, é, é, Jair, da cadeira de rodas. Olha, essa senhora, vê que essa, você está vendo essa foto aqui? Ela não está no abrigo, essa senhora, essa velhinha, viu? Olha, como é bacana. Essa senhora aqui está numa cama, você está vendo? As perninhas dela, olha o estado dela. Essa mulher, ela tem 97 anos. Então, Jailton, que é uma pessoa da família dela, que é o neto dela, diz, Luiz, é o mim, minha avó, que se chama Maria Eunice, mora na rua São João da Barra, no Conjunto Santa Catarina, tem 97 anos e 3 meses e vive em cima de uma cama. Ela precisa de uma cadeira de rodas. Pois bem, em abril, eu comprei 20, doamos 20, e consegui mais 9 que me doaram. Demos 29 cadeiras no mês de abril. Essa senhora, eu já tenho mais, pelo menos, 8 na lista de espera. Isso faz vergonha a quem governa Natal e o estado, porque tem Secretaria de Ação Social, de Promoção Social, mas não dão nada. Então, a gente tem que, com a boa vontade, eu como apresentador de rádio, televisão, como vereador, em qualquer função, um médico, um engenheiro, um pedreiro, um garoto, quem quiser doar, pode doar. Liga pra gente, porque a gente manda buscar. E eu compro todo mês, 10, 15, 20 cadeiras, graças a Deus, a gente pode, pra diminuir o sofrimento. Então, esta senhora, eu já disse, que essa semana, no máximo, essa próxima semana, porque hoje já é quinta-feira, ela vai receber. Ou eu comprando, ou alguém doando. Mas ela vai ter cadeira de rodas dela, pra ela sofrer menos. Se Deus quiser. É muito importante. E você que nos assiste, que puder doar, não tenha cerimonha. Faça isso. Olha, queria também que você estivesse, um vereador, Clênio Santos. Clênio Santos, é isso? Olha, esse vereador que você está vendo aí, ele sofreu um grave acidente na BR-304, em Macaíba. Ele está no Hospital Valfredo Gugel, a situação dele é grave. Pedir a Deus que o salve, que é um vereador muito querido, de Parnamirim, e ele está precisando de sangue. Quem puder doar sangue, por favor, é só você ir fazer a doação de sangue, no nome de Clênio Santos. Clênio Santos. Qualquer que seja o seu tipo de sangue, doe, porque pode, com isso, salvar a vida deste querido vereador e amigo, uma pessoa muito amada lá de Parnamirim, que está dado o recado. Eu vou falar do Detran, que é bacana demais. Olha, o Detran, o Detran, você que é motorista, preste atenção, você é motorista, você é motoqueiro, você é ciclista, você que é pedestre, então, a pergunta é o seguinte, tem gente fazendo coisa errada no trânsito? Tem? Tem. Tem, sim senhor. Então, você já viu, você bebê dirigindo, você está vendo uma confusão como é, né? Terrível. Além de você poder tirar a sua vida e a vida dos outros, tem multa, tem consequência, não faça isso. Então, são hábitos que a gente tem que deixar de fazer. Respeitar a faixa de pedestre, é muito importante. O ciclista, saber a área dele, respeitar o ciclista. O motoqueiro não pode andar dançando no meio dos carros, arrancando o retrovisor, que termina ele sofrendo consequências e dos outros. Então, essa é a campanha que o Detran está fazendo. São hábitos que ainda são comuns nas estradas e nas ruas. Então, o Detran está fazendo esta campanha para você se conscientizar. Os limites de velocidade têm que ser respeitados. Faixa de pedestre, o ciclista, não pode fechar cruzamento, respeita as vagas dos idosos, que também é crime você, de jovem botar na faixa do idoso, quando o idoso não tem, do deficiente. Então, esta é a campanha que faz parte do trânsito seguro, está em nossas mãos. Parabéns, o Detran, por esta maravilhosa campanha. Agora, deixa eu tomar uma aguinha, que eu volto um minuto. Sardão. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL